O vampiro mais memorável da história teve sua origem no livro Drácula, de 1897. A história escrita pelo Bram Stoker, que abriu o caminho para uma geração totalmente nova de contos de horror. Para dar forma ao Conde Drácula, o Stoker se inspirou em várias fontes diferentes, como o antigo folclore europeu e até outros livros de ficção sobre vampiros, como Carmilla, que é um clássico. Mas além disso, o Bram Stoker também levou algumas referências históricas para o seu vampiro, como o príncipe conhecido como O Empalador, o Vlad Drácula, que só pelo seu nome já deixa sua influência sobre os vampiros bem clara. Então vamos ver quais partes do Drácula da ficção são inspiradas na realidade. Galera, para a gente fazer essa comparação entre os dois Dráculas, é legal a gente começar com um resumo sobre o Vlad Empalador, que tinha o verdadeiro nome de Drácula. O príncipe Vlad III Tepes nasceu em 1431, na região que hoje é o norte da Romênia, dentro de uma família nobre com forte influência política nessa parte da Europa. Quando ele se tornou governante da Valáquia, à frente do título chamado de Voivode, o Vlad Tepes deu início a um período de governo caracterizado pela brutalidade dele, onde ele cometia tortura, mutilação e outras atrocidades contra quem entrasse no seu caminho. E foi isso que fez com que o Vlad ficasse conhecido como O Empalador, pelo hábito dele de fincar seus inimigos em estacas, que passavam justamente por esse caminho que você está pensando. É isso mesmo que ele fazia. Vlad conseguiu uma coisa muito notável. Ele utilizou diversas táticas militares com o objetivo de conquistar a vitória. Para começar a comparar essa figura peculiar que foi o Vlad com o Conde Drácula, vamos partir da relação mais óbvia que existe entre eles, que é o nome Drácula. Porque isso não é só coincidência. Tem um motivo bem interessante por trás disso. O pai do Vlad Tepes, que era o Vlad II, fazia parte de uma associação chamada A Ordem do Dragão, que era uma aliança militar e política criada para defender a Europa cristã. Depois da entrada dele nessa organização, o Vlad II adotou o nome de Vlad Drácula, que significava Vlad Dragão ou Demônio, já que a palavra tinha esse significado duplo. E como uma herança familiar, o Vlad Tepes recebeu uma derivação do nome do pai, se tornando o Vlad Drácula ou Draculia, que significava justamente Filho do Dragão ou do Demônio. Então beleza, entendemos o que significa Drácula. Mas como que isso foi parar no livro do Bram Stoker? Nas anotações feitas pelo próprio Stoker, durante o desenvolvimento do livro do Drácula, a gente pode encontrar registros sobre um livro histórico de 1820, chamado An Account of the Principalities of Wallachia in Moldavia, que tinha citações sobre o Vlad Tepes Drácula. O livro descrevia que Drácula, na linguagem da Wallachia, significava demônio. E o Bram Stoker anotou esse significado e levou para o seu livro, já que esse jeitão demoníaco do nome combinava muito bem com o tipo de pessoa peculiar que era o Drácula. Então fica confirmado que o nome do Conde Drácula não é só uma decisão aleatória fantasiosa, mas sim uma inspiração direta no significado do nome de uma verdadeira figura histórica, o Vlad Drácula. Agora que a gente já confirmou que existe uma conexão entre o Vlad Tepes e o Drácula da literatura, a gente pode pesquisar quais outras semelhanças que eles também podem ter. E um elemento muito curioso que tem uma certa relação com os dois é o lugar onde eles habitam, que você conhece muito bem. Num trecho do livro, que se passa dentro do castelo do Drácula, o Conde diz o seguinte sobre a cultura da região dele. Estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é a Inglaterra. Nossos costumes não são como os seus. Essa Transilvânia, citada pelo Drácula, onde o castelo dele fica, é uma região histórica real, que ficava situada onde hoje em dia se encontra a Romênia. E essa localização também tem uma certa proximidade com a história do Vlad Tepes. Vlad Drácula nasceu em 1431 na cidade de Sig Sora, que era um lugar que ficava justamente na Transilvânia. Só que o curioso é que nada nas anotações do Bram Stoker indica que ele sabia dessa relação do Vlad com a Transilvânia, porque ele não teve acesso a toda a história de vida dele. Não tinha internet na época, né? Era tudo mais difícil, mais lento, mais complicado. Então por que o Bram Stoker escolheu justamente essa região para ser parte da história dele? Foi só um acaso muito sortudo? Não, nem tanto. Tem um motivo. Como diz o livro Drácula, Sense and Nonsense, o Bram Stoker escolheu a Transilvânia como cenário do conto dele por causa de várias referências que ele consultou sobre a região no processo criativo dele, como o folclore e as lendas de lá que tinham um toque naturalmente misterioso. Por exemplo, as anotações do Bram Stoker incluíam o artigo Supertições da Transilvânia, do século XIX, que descrevia fenômenos como a aparição de fogo azul em locais onde tesouros foram enterrados e as crenças locais sobre os Nosferatu, que eram criaturas. E a gente encontra essas duas referências aqui no livro do Drácula, mostrando como o Bram Stoker levou esse folclore aqui pra dentro. Logo no início da história, o Drácula explica pro Jonathan Harker que uma chama azul era à vista sobre os lugares onde houvesse tesouros enterrados. E no avançar da história, o professor Van Helsing explica como os poderes dos vampiros funcionam, dizendo o seguinte. O Nosferatu não morre como abelha, após ter picado uma vez. Ele é mais forte, e sendo mais forte, tem um poder ainda maior de fazer o mal. Então nesses trechos a gente pode ver como o folclore da Transilvânia influenciou profundamente toda a criação do livro do Drácula. O que indica que o Bram Stoker pode ter escolhido essa região como cenário pra sua história por causa dessas referências. E não por causa da relação do Vlad Drácula com a Transilvânia, que talvez ele nem soubesse que existia, já que realmente não tem nenhuma anotação nos registros dele sobre esse local de nascimento do Vlad Tepes. Mas de qualquer forma, a gente pode traçar mais uma relação bem curiosa entre os dois Dráculas. Porque tanto o Vlad Impalador quanto o Conde Drácula passaram parte das suas vidas na Transilvânia. Por mais que essa semelhança não tenha sido tão intencional assim. E pra fechar o nosso papo, vamos analisar a história de vida dos dois Dráculas. E esse ponto é realmente bem interessante, porque eles dois chegaram a estar presentes nos mesmos eventos históricos. No livro do Drácula, o professor Van Helsing faz uma pesquisa sobre o passado do Conde. E ele descobre o seguinte. Deve ter, de fato, sido aquele voivó de Drácula que ganhou renome lutando contra os turcos. Sobre o grande rio na fronteira com o próprio território inimigo. Esses eventos descritos pelo Van Helsing se passam séculos antes do presente do livro, já que o Drácula é um ser sobrenatural que existiu por centenas de anos. E pra criar esse passado do Conde que os personagens vão desvendando ao longo da história, o Bram Stoker se inspirou em registros verídicos sobre o verdadeiro Vlad Drácula. Aquele mesmo livro histórico que revelou o significado do nome Drácula para o Bram Stoker também trazia relatos sobre a vida do Vlad Tepes. E o Bram anotou esses registros nas suas pesquisas, no trecho que dizia o seguinte. O seu voivó de Drácula cruzou o Danúbio e atacou as tropas turcas. Só um sucesso momentâneo. Mas Romeu o forçou de volta pra Valáquia, onde o perseguiu e derrotou. Esse relato descreve uma batalha verdadeira que o Vlad Empalador travou perto do Rio Danúbio, que fica na fronteira da antiga Valáquia. Então, mais uma vez, se a gente comparar lado a lado a ficção e a realidade, a gente percebe como parte do desenvolvimento do Conde Drácula tem base em eventos históricos da vida do Vlad Tepes. Porque os dois atravessaram o Rio Danúbio, onde hoje fica a Romênia, pra enfrentarem os turcos nas suas próprias terras. Nada indica que o Bram Stoker tenha sido realmente um profundo conhecedor de toda a história do Vlad Tepes, até porque ele não teve acesso aos registros completos sobre eles, que a gente tem acesso hoje em dia. Mas ele gostou tanto do nome Drácula, quanto das vivências que essa figura histórica tinha vivido. Então ele acabou levando, intencionalmente, pelo menos essas duas inspirações históricas para o vampiro mais famoso da história. Mas em sua terra natal, ele é lembrado como um gênio militar. Ele teve a coragem e a astúcia de negar a vitória aos turcos. Como a gente pôde ver aqui nessa revisão sobre o Drácula, algumas fontes consultadas pelo Bram Stoker pra desenvolver o seu livro envolviam referências históricas sobre locais, eventos e, é claro, pessoas. Como o Vlad Impalador. A história do Conde Drácula é, antes de tudo, um mito, que já foi recontado diversas vezes desde a sua origem e que ainda vai ser reinventado de formas totalmente diferentes no futuro da arte. com toda a certeza. Mas por trás de todo esse desenvolvimento de ficção e fantasia, a história do Drácula fica ainda mais interessante quando a gente percebe que ela tem uma pequena proximidade com a nossa própria história da humanidade. Uau.